Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é o primeiro vídeo de uma playlist nova que eu vou criar aqui no canal Que é o Cozinha e Fala Eu cozinho todos os dias, eu gosto muito de cozinhar Então durante esse tempinho eu vou estar conversando com vocês Sobre alguns temas que eu acho importante e que também vocês me pedem muito nas minhas redes sociais O primeiro tema hoje é preconceito Mas antes da gente começar a conversar, deixa eu mostrar pra vocês o que a gente vai ter de almoço pra hoje Então hoje eu vou fazer um estrogonofe Estrogonofe é o prato preferido do Raí, do meu marido Então eu tenho aqui carne, bovina, picadinha Cebola, picadinha Alho, que eu já coloquei um pouco a mais pra fazer um arroz também Aqui tem o extrato de tomate, ketchup, mostarda e maionese Pra cozinhar eu uso uma cadeira, uma cadeira de rodinha, de escritório Que ela fica da altura do meu fogão e do meu balcão aqui da cozinha Vou colocar uma água a ferver pra fazer um arroz pra acompanhar Então como eu sofri o acidente muito cedo Eu tive que aprender sobre preconceito também muito cedo Só que quando a gente é criança as coisas são diferentes Eu sofri o acidente dia 11 de julho de 1998 Quando eu saí do hospital, depois de 50 dias Eu morava num distrito chamado Paudalho do Sul, né? E era perto da casa da minha avó E a casa da minha avó era uma casa bem grande Tinha vários tios, vários primos meus que moravam ali Então quando eu cheguei parecia um evento, sabe? Pra mim parecia uma festa tudo ali E eu lembro de estar sentada no sofá assim E ver aquele monte de gente em volta de mim Um misto de alegria, de consternação, de piedade Só que eu não entendi muito bem Pra mim aquilo tava ótimo Eu só queria estar em casa Poder brincar de novo com os meus primos Aí no outro ano era pra começar a estudar, né? Quando meus pais foram me matricular na escola lá no Caldarenda Eles disseram que talvez eu deveria estudar numa escola especial Só que quando eu já havia começado a aprender a escrever lá no hospital Então meus pais falaram que eu não precisava de um acompanhamento especial Então eu entrei e comecei a estudar lá Só que eu fiquei pouco tempo nessa escola Porque em abril de 1999 a gente se mudou pra cá, pro Arapuã Aí quando eu comecei a estudar aqui no Arapuã Eu lembro que no começo minha mãe ia todo dia na escola comigo Ficava sentada lá fora no pátio até a aula terminar Ela morria de medo das crianças me excluírem Delas me maltratarem ou me isolarem Eu acho que esse é o medo comum de toda mãe de criança com deficiência Mas não aconteceu isso Eu nunca senti um preconceito vindo das crianças Lógico que às vezes tinham aquelas crianças que apontavam, que achavam diferente Mas isso foi só no começo Por isso que eu costumo dizer que criança não tem preconceito Criança tem curiosidade Então assim, eu tive uma infância normal, igual de toda criança Brinquei muito, briguei muito Mas quando eu comecei a ficar maior, começou a surgir algumas questões com o corpo e mais Mas eu acho engraçado que eu nunca me importei, nunca me preocupei Se alguém ia me chamar de sem braço Porque eu entendia sempre que isso era só uma característica física minha E isso não me tornava inferior a ninguém Quando eu cresci, faculdade mais especificamente É que eu comecei a perceber o que realmente era preconceito Não é a pessoa te chamar de sem braço É ela julgar a sua capacidade por você ser diferente Eu sempre me destaquei nos meus estudos, tanto na escola quanto na faculdade Eu achava que seria muito fácil pra mim conseguir um emprego Mas eu percebi que sempre quando eu participava de uma entrevista Ou de uma seletiva pra uma vaga de emprego Quando o entrevistador olhava pra mim e olhava que eu não tinha os dois braços Eu era descartável E o que mais me irritava é que ninguém perguntava Olha, mas você vai conseguir mexer no computador? Conseguir atender o telefone, fazer anotação ao mesmo tempo? Simplesmente olhavam que eu não tinha o braço E julgavam que eu não era capaz daquela vaga Depois quando eu casei também Eu tive que ver muitas pessoas falarem pro Raí Nossa, mas você tá de parabéns Poucas pessoas casam com uma mulher que não vai fazer o serviço de casa Até mesmo pra mim algumas pessoas falavam Nossa, mas você tem que erguer as mãos pro céu As mãos não, né? Elas falavam que eu tinha que agradecer muito por ter encontrado um cara que casou comigo Com essas coisas doíam muito, sabe? Perceber que alguém te enxerga menos digna Menos capaz, menos mulher Eu precisei de muita resiliência pra me tornar quem eu sou hoje Só que isso também me fez querer ainda mais Mostrar pras pessoas Que uma pessoa com deficiência pode ter uma vida normal Poderia ter aceitado tudo o que essas pessoas falaram E me sentir uma derrotada Poderia Mas eu decidi que a minha limitação física não ia limitar a minha vida Gente, o almoço tá pronto E o recado que eu queria dar pra vocês hoje era esse Vamos ver se ficou bom Tá servindo? Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma